Pessoal, antes de começar o vídeo, um lembrete rápido para os membros do canal. Vocês têm até sexta-feira para ir lá na aba comunidade aqui do YouTube, né? No post da live dos membros em que sorteamos seis camisas referentes ao mês de junho e ver se você foi um dos sorteados, né? Então, os sorteados têm até sexta-feira para reivindicar as camisas do sexto round. É só comentar lá no post com o e-mail que a gente manda para a sua casa com o Sedex Tudo Pago, beleza? Tem até sexta-feira, não se esqueçam. Agora vamos para o vídeo. Finalmente chegou a hora. Nesse sábado, Conor McGregor e Dustin Poirier botam o muito necessário ponto final numa rivalidade iniciada em setembro de 2014. Sim, o terceiro e último capítulo da trilogia será no UFC 264 e hoje vocês conferem a minha super prévia para esse enfrentamento pra lá de heterogêneo. E por que digo heterogêneo? Porque a primeira luta foi muito diferente da segunda e a terceira promete surpresas ainda maiores. Lá atrás, no UFC 178, ambos pesavam 66 quilos. E o que a gente viu ali, além do McGregor muito mais leve, ágil e fluido? 1. Mais armas. McGregor aplicou 8 chutes no americano em 1 minuto e 46 segundos. Todos na linha de cintura ou na cabeça. 2. Um dos pontos mais fortes e decisivos do notório, a guerra psicológica. Porém, não foi só xingado a luta inteira, mas em todas as várias coletivas de imprensa ele precisou ser contido pra não avançar no irlandês, que o atacou de todas as formas mais baixas que vocês podem imaginar. Desde o inofensivo apelido cabeça de ervilha até dizer que o cara é um caipira que mora no trailer e transa com as irmãs. O americano entrou tão desestabilizado, emotivo e carregado pelo ódio quanto o José Aldo. Só havia vermelho na frente e não desenvolveu o jogo. Sete anos depois, na segunda luta, que diga-se de passagem foi escolhida a dedo pelo McGregor que queria enfrentar um striker canhoto que servisse de aquecimento pro eventual duelo com a lenda do boxman e Pacquiao, tudo mudou. McGregor humilde, fazendo muitas reverências, prometendo 500 mil dólares pra instituição de caridade do rival, pareciam amiguinhos, muitos elogios e abraços. Já na parte atlética, ambos com 70 quilos, mas McGregor visivelmente mais pesado. Ter ido de 66 pra 77 quilos direto mudou bastante o corpo do cara. O irlandês perdeu velocidade, agilidade, Poirier era claramente o homem mais rápido, tanto que conectou mais com as mãos mesmo contra-golpeando. Mas por outro lado, McGregor também ganhou o punch. Poirier disse publicamente que um dos golpes que levou dele na segunda luta foi o mais pesado, mais forte que sentiu em toda a vida. Além dessas duas diferenças, a ausência da guerra psicológica e a diferença física, o maior problema, no entanto, foi na parte técnica. Se em 2014, McGregor aplicou oito chutes sortidos em um minuto, que ajudaram a posicionar a presa pra sua mão esquerda, em 2021 foram apenas três chutes, sendo dois baixos em sete minutos e meio. McGregor entrou apenas pra lutar boxe, e nunca esteve tão limitado e previsível numa luta de MMA. Tava na cara, e o Poirier com a sua equipe na American Top Team, prevendo isso, criaram o plano perfeito pra driblar apenas a mão esquerda. Sem mistério algum, movimentação constante, quedas, chutes na panturrilha e contra-golpes com a mão direita. Só que o McGregor não é bobo, sabe que errou e precisa se adaptar, mudar bastante o jogo, como aliás já fez com maestria contra Nate Diaz. Se na primeira luta faltou cardio, resistência física, ele foi lá e contratou o melhor ciclista da Irlanda pra ajudá-lo nesse ponto. Se ele foi muito de mão e faltou explorar os pontos fracos do rival, sendo um deles as pernas, McGregor chutou as pernas no Diaz 40 vezes na segunda luta. Pra terceira luta com o Poirier, McGregor já avisou, você quer MMA? Vamos lutar MMA, né? E o camp foi interdisciplinar, focado na mistura, pra ter mais possibilidades e ser menos previsível. Abre aspas, estou mais focado do que nunca, vou acabar com ele, ele não tem como lidar com o que vou trazer no sábado, disse McGregor à revista Rolling Stones. Se ele vai chegar mais fino, só vamos saber de fato no dia da pesagem, mas todo aquele clima de camaradagem já era. É bem verdade que não rolou todo aquele trash talk agressivo da primeira luta, mas também, muito tempo já passou, o cara tá mais velho, tem três filhos, empresas, patrimônio, mudou. Mas também criticou bastante a ONG do cara, fez ataques seletivos, disse que vai pegar, que ele é covarde por ter entrado nas pernas, então o clima já é diferente. De todo modo, pelo que vimos em janeiro, McGregor será a zebra pela primeira vez em três lutas nas casas de apostas, né? Porque tem toda a questão da motivação. Será que o atleta mais bem pago do planeta, que já conquistou tudo o que podia no MMA, tá sofrendo mesmo na academia, ou o luxo amoleceu o coração? Hoje mesmo, McGregor postou uma foto com todos que participaram do seu camp, e aposto que 99% dos fãs não conseguem reconhecer uma alma ali, tirando o John Kavanagh. E eu só conheço uns três ou quatro ali, em primeiro lugar, porque trabalho com isso, é minha função conhecer. E número dois, porque sou o comentarista do Bellator nos canais ESPN. Mas se você comparar essa trupe que o McGregor escolheu a dedo, não tem nem mais um Gunnar Nelson da vida. Com a sala cheia de assassinos que o Poirier tem à disposição na American Top Team todo santo dia, é brincadeira. Acho sim que McGregor pode se adaptar e entregar um jogo diferente, porque ele sabe fazer diferente. Não é questão de aprender do zero em seis meses. Acertar a parte estratégica contra o Poirier, não é a mesma coisa de diminuir a enorme diferença do wrestling para o Habib. Ele já chuta bem, pode se movimentar melhor, entrar um pouco mais fino, ser mais paciente, como foi na segunda luta contra o Nate Diaz, etc, etc. Ainda assim, se virar uma daquelas batalhas encarniçadas, arrastada até os rounds finais, naquele estilo ganha quem quer mais, quem tá disposto a morrer pela causa, como em Poirier versus Dan Hooker, pra mim McGregor não vence. Então, de uma forma ou de outra, ele segue precisando apanhar o Poirier nos três primeiros rounds, ou nocautear, ou inutilizar o cara nesse período. Lembrando que em 27 lutas profissionais, McGregor só tem duas vitórias por decisões, não é definitivamente o cara do longo prazo. Aí eu pergunto a vocês, como o Poirier pode driblá-lo dessa vez, já que chutes na panturrilha e quedas são esperados? Eu acho que não pode, Poirier não tem como criar um fato completamente novo em tão pouco tempo. Então, no final das contas, se McGregor corrigir todos os problemas que elenquei, principalmente o da velocidade da variação de jogo, na melhor forma e focado, pra mim ele é mais perigoso em pé e vence sábado. A questão principal é se ele se deu ao trabalho na condição privilegiada que tem. Porque se não fez todo o possível, se a apresentação for mais ou menos parecida com aquela de janeiro, ele perde de novo, porque o Poirier não é brincadeira nem passatempo. E como sempre, pessoal, esse são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. E pra vocês, quem vence nesse sábado e como? Conor McGregor ou Dustin Poirier? Nocaute, finalização, decisão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo, participar da live dos membros todo mês, e o vídeo exclusivo que eu faço sobre comunicação, e claro, ajudar o sexto round a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo. E ontem rolou resenha sobre Edson Barbosa, que recebeu mais uma bucha de canhão, que pode atrapalhar esse avanço meteórico dele na categoria até 66kg. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.